E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje, trago pra vocês mais Dragon Ball FighterZ. Pois é, galera, eu sei que eu nunca mais ia fazer vídeo desse jogo, mas nos últimos dias apareceu uma notícia bastante interessante, eu queria comentar com vocês, e eu acho também que finalmente dá uma conclusão sobre o que vai acontecer com esse grande jogo de Dragon Ball, que é bem focado na questão competitiva, e eu acho que seria interessante comentar, porque assim, ano passado, praticamente dentro dele que seria o último ano de conteúdos do jogo, porque eles lançaram dois updates grandes do jogo, sendo que no caso o primeiro anúncio foi voltar numa nova versão, de nova geração, pra PS5, Xbox Series X e S, juntamente do update do Netcode Rollback, que serve pra justamente melhorar a conectividade das partidas, e que seria lançado justamente com a versão de nova geração do Dragon Ball FighterZ. E dito e feito, essa atualização foi lançada, lançou com alguns problemas, até foi meio esquisito aí, como foi o lançamento com alguns bugs, mas enfim, acabou lançando, e deu a entender que seria o update final. Mas aí nos últimos dias, apareceu de surpresa um vídeo da produtora do Dragon Ball FighterZ, né, a Tomoko Hiroki, comentando algumas pequenas informações, e que finalmente te dá uma conclusão do que vai acontecer daqui pra frente, mas não é, é uma notícia positiva. Que bom, no caso, o que eles estão anunciando aqui, em relação ao FighterZ, é que eles vão voltar mais um ano com um novo campeonato do jogo, que vai durar, aparentemente, esse ano, 2024, até 2025. Eu acho interessante, porque atualmente o FighterZ é o único jogo que consegue fazer esse tipo de coisa, ter um campeonato mundial, né, fora até a questão do rollback, uma coisa que facilita bastante pra torneios online, também é o único jogo que tem esse nível competitivo de batalhas pra criar esse tipo de jogo, se eu comparar como, por exemplo, Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, e outros jogos que são desse mesmo nicho, né, outros jogos de Dragon Ball que a gente tem, não tem essa mesma pegada de ser um jogo competitivo. Eu acho que esse é o ponto forte desse jogo de Dragon Ball, ele tem uma pegada bem diferente de outros jogos, que eu acho muito interessante. Mas aqui, nessa mensagem da produtora, ela acabou comentando um pouquinho sobre o futuro do FighterZ, e eu vou abrir justamente o site da Bandai Nam, que tem um pouquinho melhor sobre o que vai acontecer daqui pra frente. Então vamos lá. Aqui tem justamente uma pergunta que fizeram pra Tomoko Hiroki, né, o que a gente pode esperar daqui pra frente. Aí tem a resposta dela. Eu acredito que tanto a equipe como eu alcançamos o que a gente queria desse jogo, com a versão de PS5, Xbox Series X e S, juntamente da atualização do Rollback, com a ajuda do estúdio que esteve por trás das versões de PS5 e Xbox Series. Porém, eu tenho uma boa notícia para os nossos jogadores. A Arc System Works e eu estamos trabalhando em uma nova atualização de balanceamento que vai chegar nesse verão, depois da Evo, para apimentar a competição um pouco mais. Então, basicamente, a novidade principal que ela comentou é que eles vão trazer uma nova atualização de balanceamento para dar uma ajustada a mais nos personagens. E quem vai estar ajudando dessa vez é justamente a Arc System Works. Só que é uma coisa um pouco curiosa essa informação, porque a Arc System Works, ela é a desenvolvedora do Dragon Ball FighterZ. Foi ela que fez esse jogo de Dragon Ball. Porém, ela até comenta que tanto a versão de PS5 e Xbox Series, mais o netcode Rollback, não foi feito pela Arc System Works. Na verdade, foi outra desenvolvedora que mexeu nesse update, o que até faz sentido, porque esses dois updates vieram com problemas. Tanto que até nesse meio tempo, veio até um rumor que parece que a Bandai teve alguns problemas, e de relações com a Arc System Works. E até então eu não sabia se era verdade essa informação, mas parece que realmente foi o caso. E só agora parece que eles voltaram aí a trabalhar juntos, o que é um tanto interessante. Porém, a gente pode ver que a própria produtora Tomoko Hiroki comenta que ela acredita que tanto a equipe como ela alcançou o que eles queriam desse jogo. Então essa frase aqui já praticamente mata uma possibilidade do jogo continuar a receber mais algum conteúdo. Realmente eles estão esticando o máximo que eles podem tentar fazer de alguma forma a galera continua a jogar o Dragon Ball FighterZ por mais um tempo. Eu acho que seria uma ótima solução ainda, uma nova temporada, por mais que tenha o Dragon Ball Sparking Zero aí chegando daqui a alguns meses, ainda assim seria legal ver um outro jogo de Dragon Ball de luta que tem uma pegada totalmente diferente do Sparking Zero e também continua a receber mais conteúdos. É uma coisa que eu comento já faz dois anos até. Eu sempre acho que o Fighters teria energia para lançar mais uma nova temporada, uma Season 4 de Personais, mas parece que eles não querem fazer isso e querem já dar os toques finais desse jogo e realmente não dá para ter mais nenhuma expectativa. Realmente o Android 21 de Aleco é a última personagem de DLC desse jogo, que eu acho que é uma pena. Eu realmente gostaria muito que esse jogo continuasse, mas eu também acho até que é justo porque jogos de luta não conseguem se manter tanto tempo vivos. Eu até acho que o Fighters aguentou muito bem, né? Porque tecnicamente de DLCs ele foi de 2018 até 2022, e agora nos dois últimos anos, né? 2023 e 2024 foi mais focado em atualizações para fazer alguns ajustes no jogo. Então eu acho que o jogo ele sobreviveu bem, eu acho que ele conseguiu aguentar um bom tempo para ser um jogo de luta, e eu acho que o caminho certo que eles precisam fazer para o futuro seria um Dragon Ball FighterZ 2, porque eu acho que vai dar muito certo, definitivamente o quanto precisa vai dar muito certo, porque é como pano do jogo de Dragon Ball que mais venderam até então o Fighters é o que está em primeiro lugar, empatado com o próprio Snoverse. Claro que não dá para saber como vai mudar daqui para frente com o próprio Sparking Zero, que parece que já tem muita gente comprando já na pré-venda em si, mas ainda assim é um dos maiores jogos de Dragon Ball que tiver uma boa quantidade de vendas, então eu acho que definitivamente uma sequência vai dar muito certo. Também tem um público forte, né? Essa questão de ter um público de jogadores competitivos. Então assim, eu acho que é mais um jogo que vai funcionar facilmente, se tivesse uma sequência, assim como eu comento bastante, de ter um Snoverse 3. São jogos fáceis que poderiam ter uma sequência, e ainda assim poderiam criar diversas melhorias do Fighters atual, que tecnicamente o Fighters é um jogo que já está ficando também, aos poucos, ultrapassado, né? Está ficando um jogo relativamente antigo, tanto que o Rollback é um update que foi interessante para dar uma renovada desse jogo, porque agora jogos de luta competitivos requer ter essa questão do Rollback que melhora demais a conexão. Mas é uma coisa que, por enquanto, não dá para saber no horizonte, depois do que vai acontecer com o Sparking Zero. Mas, na minha opinião, eu acho que eu viria facilmente depois do Sparking Zero, provavelmente um Snoverse 3, e aí depois um Dragon Ball FighterZ 2. Eu consegui enxergar facilmente, eles seguirem para esse caminho, mas realmente, em relação ao Fighters atual, basicamente já está nos toques finais, não vai ser muita novidade. Bom, no caso, galera, não sei se eu vou voltar com esse jogo, não sei se realmente eu vou trazer mais algum conteúdo, realmente eu fiz um último vídeo para jogar com o Netcode Rollback, quando ele lançou finalmente para PC, Xbox Series e PS5, mas não sei se vai ser o caso. Quem sabe, se vocês toparem, eu posso fazer um retorno com essa nova atualização de balanceamento, mas até então também é um jogo que eu também sinto que eu já consegui cobrir tudo que foi de importante desse jogo, mesmo que traga alguma coisa que me empolgue demais, ou um buff para o Godita Blue, o Kukuk Black, o Cushion Superior, que são os personagens que eu sempre joguei, de forma competitiva no Dragon Ball FighterZ, mas realmente é um jogo que praticamente já está no seu final da vida, e não tem mais muito o que ter de expectativa, infelizmente. Mas é definitivamente um jogo que teve um sucesso enorme, mas acho uma pena que, infelizmente, está chegando ao seu fim. Mas enfim, galera, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, para a gente comentar mais uma vez sobre o Dragon Ball FighterZ, vamos ver o que eles vão fazer no futuro, espero que eles tragam uma atualização de balanceamento interessante, mas realmente não tem mais como a gente ter a expectativa de novos conteúdos importantes do jogo. Mas também quero saber a opinião de vocês, então comentem o que vocês acharam sobre essa pequena notícia do Fighters. E é isso, galera, basicamente é isso, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho